O sol de Alcione, ele é o sol das Pleiades, um dos nossos queridos irmãos Pleiadianos. Ele é o grande sol central das Pleiades. E de tempos em tempos, o planeta Terra entra nesse cinturão de fótons, como a Yara trouxe. Ele tem uma forma elíptica e ele é composto de fótons. Fótons é a menor partícula de luz. Então, ele é completamente luz. Esse processo, ele não se dá de uma hora para a outra. Todo processo, ele é sempre um processo gradativo. Ele vai acontecendo aos poucos. Então, a Terra foi entrando nesse cinturão e, aos poucos, nós estamos chegando ao ápice desse cinturão, que é a parte central onde a luz está completamente concentrada. O que acontece? A Terra escolheu mudar frequencialmente. Os humanos que estão no planeta, assim como a Yara trouxe, nos animais, as plantas, todos que fazem parte do planeta Terra estão, junto com ela, passando por esse cinturão. E todos nós estamos recebendo dessa luz fotônica. Ela foi aumentando, aumentando gradativamente, e nós cada vez estamos mais expostos a essa luz. Como consequência disso, os nossos corpos estão se transformando. Assim como o corpo Terra está se transformando. Assim como os animais estão se transformando. Assim como as plantas estão se transformando. Não tem como recebermos uma carga, uma descarga tão grande de luz sem passarmos por um processo de transformação profundo. E esse processo, eu não estou aqui falando de um processo espiritual, estou falando de um processo fisiológico. O espiritual também. Mas o fisiológico também está acontecendo simultaneamente.